Rato 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 Coelho 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 Sangue 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 Flor 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 Corpo 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 Bravo 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 Aprender 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 Elogio Elo 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 Ótimo 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 Rato Rato Coelho Coelho Sangue Sangue Flor Flor Corpo Corpo Bravo Bravo Aprender Aprender Para trás Para trás Elogio Elogio Ótimo Ótimo Ferver 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 Ilfante 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 Pintura 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 Chuteiras 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 Seco Seco Através 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 Arroz Erros 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 Boca 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 Frio 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 Desenhar 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 Ferver Ferver Elefante Elefante Pintura Pintura Chuteiras Chuteiras Seco 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 Através 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 Arroz Arroz Boca Boca Frio 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 Desenhar 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 Ponto 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 Quere 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 Gato 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 Cultar 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 Segredo 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 Pergunte 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 Ligás 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 Veja 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 Morrer 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 Bravo 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 Ponto Ponto Quer 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 Gato 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 Cultar 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 Segredo 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 Pergunte 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 Ligás 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 Veja 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 Morrer 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 Bravo 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 Anel 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 Trabalho 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 Degrau Negrão 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 Cavalo 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Juntos 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 Encontrar 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 Casal 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 Gostar 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 Colocar 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 Anel Anel Trabalho 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 Negrao 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 Cavalo 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Juntos 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 Encontrar Encontrar Casal Casal Gostar Gostar Colocar Colocar Falar 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 Fácil 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 Carne de porco Carne de porco Carne de porco Carne de porco Manter 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 Torre 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 Medo 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 Pescoço 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 Ausente 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 Ponto 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 Longum 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 Falar 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 Fácil Fácil Carne de porco Carne de porco Manter 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 Torre 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 Medo 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 Pescoço 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 Ausente 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 Ponto 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 Longum 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 Triste 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 Offente Interruptor 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 Paso Des 다�feit Pau Parós Därke Pausa Vender 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 Mensagem 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 Fique 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Nadar 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 Prisão 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 Triste Triste Sentar Sentar Interruptor Interruptor Pausa Pausa Vender Vender Mensagem Mensagem Fique Fique Jardins Lógico Jardins Lógico Nadar 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 Prisão Prisão Apreciar 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 Venha 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 LÁPIS 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 DOENTE 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 FÁBRICA 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 LEGAL 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 GRAVATA 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 MÊSÊN 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 APRECIAR 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 LÁPIS 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 DOENTE DOENTE FÁBRIX FÁBRIKA 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 LEGAL LEGAL GRAVATA 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 Maçã Maçã Mão Mão Guache 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 Policial 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 Contagem 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 Braço 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 Chantar 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 Ódio Chantar 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 Molhado 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 Geleia 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 Mate 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 Gás Gás Policial Policial Contagem Contagem Braço Braço Chantar Chantar Ódio Ódio Joelho Joelho Molhado 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 Geleia Geleia Mate Mate Tesouras 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 VERBEIRO 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 Berbeiro Língua 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 Trancar 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 Guarda 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 Dormir 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 Baixa 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 Mentira 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 Borboleta 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 Socorro 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 Tesouras Tesouras Berbeiro Berbeiro Língua Língua Trancar Guarda Guarda Dormir Dormir Baixa Baixa Mentira 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 Borboleta 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 Socorro Socorro Algier 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 Rápido 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 Val 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 Em 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 Filho 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 Escrever 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 Dentista 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 Resultal 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 Vegetal Amarbo 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 Crescer 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 Alegria Alegria Rápido Rápido Val 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 Em Em Filho Escrever 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 Dentista 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 Resultal 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 Amarbo 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 Crescer 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 A fumaça. A fumaça. A fumaça. Águia. 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 Gritar. 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 Bombear. 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 Amor. 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 Refeição. 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 Louco. 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 Fora. 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 Fraco. 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 Enviar. Enviar. Fumaça. Fumaça. Águia. Águia. Gritar. Gritar. Bombear. Bombear. Amor. 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 Refeição. Refeição. Louco. Louco. Fora. Fora. Fraco. Fraco. Flaco. Placa. 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 Forz Vido do pé Vido do pé Vido do pé Vido do pé Convite 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 Jardim 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 Músculo 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 Visita 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 Cozinha 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 De volta De volta De volta De volta Responda 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 Placa 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 Forte 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 Vido do pé Vido do pé Vido do pé Músculo Jardim Jardim Músculo Jardim Jardim Cozinha. De volta. De volta. Responda. Responda. Escolher. 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 Mau. 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 Baixo. 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 Tia. 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 Pegar. 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 Camisa. 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 Novamente. 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 Bebida. 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 Família. 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 Leite. 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 Escolher. Escolher. Mau Mau Baixo Baixo Tia Tia Pegar Camisa Camisa Novamente Novamente Bebida Bebida Família Família Leite Leite Bicicleta 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 Rir 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 Finum 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 Ensinar 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 Memória 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 Leão 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Cor 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 Almoço 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 Bicicleta Rir 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 Finum Finum Ensinar Ensinar Memória 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 Leão Leão Pedir emprestado Pedir emprestado Cor 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 Almoço 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 Depois D Depois D Patrão 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 Conced 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 com sede toque 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 eu vou eu vou eu vou eu vou esperança 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 porta 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 segue 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 dar 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 filha 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 carne 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 patrão 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 com sede com sede toque 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 eu vou eu vou eu vou esperança esperança porta porta e e slowed sede l l Filha Filha Carne Carne Por aí Por aí Por aí Por aí Contar 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 Viagem 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 Pato 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 Latido 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 Grande 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 Cedo 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 Tigela 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 Tio 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 Ver 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 Por aí Por aí Contar Contar Viagem 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 Pato Pato Latido Latido Grande 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 Cedo 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 Tigela 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 Tio Tio Ver 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 Leva 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 Corre 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 Aguarde 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 Tias 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 Polgaz 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 Polgar Calça 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 Serpente 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 Peito 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 Imenso 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 Somente Leva 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 Corre Corre Aguarde 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 Tias 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 Alte Calça Somente, somente, barato, 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 claro, claro. Claro, claro, porco, 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 porco. Esporte 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 Compreendo 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 Médico 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 Humano 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 Selvagem 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 Caderno 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 Barato Barato Claro 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 Porco 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 Esporte Esporte Sonho 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 Compreendo 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 Médico Médico Humano 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 Selvagem 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 Caderno 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 Romance 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 Pimenta 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 Caro 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 Reposa 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 Pai 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 Tubarão 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 Pé 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 Nublado 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 Tênis 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 Romance Romance Elevou Avô Pimenta Pimenta Caro Caro Reposa Reposa Pai Tubarão Tubarão Pé Pé Nublado Nublado Tênis 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 Juquita 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 Wum vairo Conhecer Conhecer Sujo 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 Crida 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 Mudança 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 Terminar 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 Amarelo 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 Gis 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 Academia 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 Joqueta Joqueta Bombeiro Bombeiro Conhecer 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 Sujo 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 Querida Querida Mudança 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 Terminar Terminar Amarelo Amarelo Gis Academia Cheio 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 Pau com Pau com Pau com Pau com Cão 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 Coronograma 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 Caminhar 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 Dente 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 Mueva 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 Sobrinha. Imagem. 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 Por. 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 Cheio. Cheio. Palco. Palco. Cão. Cão. Cronograma. Cronograma. Caminhar. Caminhar. Dente. Dente. Mueva. Mueva. Sobrinha. Sobrinha. Imagem. Imagem. Por. Por. Verde. 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 Ponte. 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 Dinheiro. 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 Descansar. 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 Orar. 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 Ampla. 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 Fêmea. 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 Muder. 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 Mosca Verde Verde Ponte Ponte Dinheiro Dinheiro Descansar Descansar Orar Orar Ampla Ampla Fêmea Fêmea Mover Mover Muito Muito Mosca Mosca Viver 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 Olho 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 Vitória 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 Herói Herói Buraco 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 Pão 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 Faca 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 Amiga 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 Prata 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 Vejo 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 Viver Olho Olho Vitória Vitória Herói Herói Buraco Buraco Pão Pão Faca 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 Amiga 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 Prata Prata Vejo 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 Uralha 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 Quente 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 Costa 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 Estômago 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 Dirigir 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 Jovem 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 Velho 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 Comeres 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 Comida 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 Lição 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 Oralha Oralha Quente Quente Costa Costa Estômago 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 Dirigir Dirigir Jovem 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 Velho 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 Comeres 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 Comida Comida Lição 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 Futebol 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 Saltar 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 Fresco Cotevelo 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 Casar 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 Preocupação 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 Urso 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 Ficar De pé Ficar De pé Ficar De pé Ficar De pé A floresta 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 Futebol Futebol Saltar Saltar Puxar Puxar Fresco Fresco Cotevelo Cotevelo Casar Casar Preocupação Preocupação Urso Urso Ficar de pé Ficar de pé A floresta A floresta Preencher 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 Caçar 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Mesa 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 Pipa 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 Comprar 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 Vai 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 Pele 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 Co-la 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 Saia 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 Preencher Preencher Co-la 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Mesa Mesa Pipa Pipa Comprar Comprar Vai Vai Pele Pele Cola Cola Saia Saia Enfermeira 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 Embos 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 Presente Osso 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 Perna 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 Pugas 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 Cantares 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 Clima 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 Mãe 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 Pensar Enfermeira 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 Ambos 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 Osso 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 Perna 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 Pugas 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 Cantats Cantats Clima 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 Mãe 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 Pensar Pensar Pega 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 Golpe 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 Golpe. Darfo. 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 Exposição. 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 Rompas. 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 Cadeira. 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 Difícil. 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 Sorriso. 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 Certo. 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 Olvum. 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 Pegue. Pegue. Golpe. Golpe. Darfo. Darfo. Ofes. Exposição. Exposição. ... Formação. Eh... O... Cadeira Difícil Difícil Sorriso Sorriso Certo Certo Ovo Ovo Aluna 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 Pais 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 Exame 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 Voto 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 Castanho 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 Chegado 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 Professor 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 Água 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 Usar 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 Sala de aula Aluna Aluna Peixe Peixe Exame Exame Voto Voto Castanho Castanho Chegar Chegar Professor Professor Água Água Usar Usar Sala de aula Sala de aula Livro 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 Vesibol 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 precisar antes 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 país 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 senhorita 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 vivo 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 dizer 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 oficial 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 Preto 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 Livro Livro Vesibol Vesibol Precisar Precisar Antes Antes País País Senhorita Senhorita Vivo Vivo Vizer Vizer Oficial Oficial Preto Preto Transportar 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 Bode 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 Verifica 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 Osso 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 Costel 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 Tartaruga Tertaruga 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 Apagador 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 Lento 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 Empurrar 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 Transportar Transportar Bode Bode Verifica Osso Osso Cortar Cortar Costeleta Costeleta Tertaruga 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 Apagador 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 Lento Lento Empurrar Empurrar Grosso 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 Inferior 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 Feliz 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 Desculpa 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 Essar 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 Agora 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 Obrigado 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 Lavar 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 Tor 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 Mandar 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 Grosso 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 Desculpa. Assar. Assar. Agora. Agora. Obrigado. Obrigado. Lavar. Lavar. Tor. Tor. Mandar. Mandar. Vaca. 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 Rocha. 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 Fritar. 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 Esperar. 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 Contra. 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 Volta. 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 Sanduíche. 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 Arrégua. 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 chapéu 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 dados 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 vaca vaca rocha rocha fritar fritar esperar esperar contra contra volta volta sanduíche sanduíche arregua arregua chapéu chapéu dados dados passar 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 Escova 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 Boa Boa Boa, boa, estudo, 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 bolsa. Bolsa, 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 com fome, com fome, com fome, com fome. Nariz, 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 nariz. Dedo, ventoso, ventoso. Ventoso, ventoso. Feio, feio. Feio, feio. Passar, passar. Escova, escova. Boa, boa. Estudo, estudo, estudo. Bolsa, bolsa. Com fome. 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 Ventoso Ventoso Feio Feio Ombro 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 Colfinho 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 Otono 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 Relógio 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 Virar 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 Conversa 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 Vestem Virar 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 Pequeno. 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 Batata. 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 Ombro. Ombro. Cofinho. Cofinho. Otono. Otono. Relógio. Relógio. Virar. Virar. Conversa. Conversa. Vestem. Vestem. Rã. Rã. Pequeno. Pequeno. Batata. Batata. Volaibol. 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 Cinzento. 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 Cozinhar. 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 Azidar. Azidar 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 Açúcar 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 Show Dos 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 Doces 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 Atrás Volaibol Volaibol Cinzento Cinzento Cozinhar 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 Azidar Azidar Açúcar Açúcar Chão Chão Doce Doce Doces Doces Bonita Bonita Atrás Atrás Choro 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 Lir Lir Ler 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 Avô 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 Alto 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 Polô Sobrinho 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 Fortuna 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 Orgulho 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 Pópto 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 Fácil 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 Ernav 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 Choro Choro Ler 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 Avô Avô Alto Alto Sobrinho Sobrinho Fortuna Fortuna Orgulho 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 Pópto 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 Ernav Cura 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 Velozes 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 Experimentar 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 Erro. 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 Dança. 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 Ervilha. 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 Sozinho. 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 Frango. 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 Azu. 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 Pat. 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 Cura. Cura. Velozes. Velozes. Experimentar. Experimentar. Erro. Erro. Dança. Dança. Ervilha. 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 Sozinho. Sozinho. Frango. Frango. Azul. 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 Pat. Tó. At.